Olha só o resultado que deu a Liquidação Energia, que foi feita sábado passado. Gente, isso aqui é loucura, porque todas as mercadorias estão etiquetadas. Por exemplo, roupas com etiqueta vermelha tem até 70% de desconto. Ou mais, se você duvidar, hein? Pode aproveitar a Liquidação Energia. Mostra pra gente, flecha, as calças jeans das mais variadas grifes, Dijon, Guilharocha, Landelon, todas as marcas com descontos incríveis. E eu vou te dar um exemplo. Aqui você tem a Guilharocha feminina por R$ 6,900. Mas de repente você não encontra esse modelo numa loja? Encontra esse outro aqui, ou esse outro, porque a Liquidação é assim mesmo. Camisetas, gente, é pra fazer a festa, hein? Camisetas de todas as marcas variadas. Tem estampa, tem listrada. Você tem essa camiseta da Uptap, essa costura Overlock, tem várias cores diferentes. E essa outra aqui da Ten Years After, também várias estampas. Por R$ 2.700,00, camisetas bem amplas, tá? Se você quiser bermuda, bermuda jeans, em várias lavagens, também de grifes famosas, você pode escolher qualquer uma delas. Essa, por exemplo, R$ 6,900. Essa outra também, R$ 6,900. E essa também, assim vai, tá? Camisa, gente, olha só. Camisa social, camisa de manga curta, camisa listrada, estampada, lisa. Várias camisas por preços incríveis. E essa, por exemplo, que é da Dijon. Olha só o detalhe na gola. Muito bonita, por R$ 4,800,00. De tricoline. Qualidade pra você. Vou abrir uma camisa pra você dar uma olhada. Olha só, com bolso. Olha que camisa bonita. R$ 4,800,00. Agora aqui, qualquer peça feminina, você vai pagar R$ 2,700,00. Por exemplo, uma blusa como essa, Ciganinha. Tem outra blusa em linha. Tem short, bermuda. Tem várias peças por R$ 2,700,00. É pra aproveitar tudo, cheque ou dinheiro. Porque o preço aqui é à vista também, né? Tão baixo. Aproveita a liquidação. Tem Energia na Faria Lima, Teodoro Sampaio, no Jardins, na Augusta, no Brajo, Zé Paulino, Voluntários da Pátria, Praça Silvio Romero, Vila Formosa, Vila Carrão, Vila Diva e Santo André. Qualquer informação você pode ligar pro telefone de plantão. 2-6-4-0-4-9-9. Não abre domingo. Você aproveita a liquidação durante a semana inteirinha. Porque essa vai até o próximo sábado. Energia.